Seguinte, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FCA. Rapaziada, hoje estamos aqui de novo para começar mais um vídeo para vocês, mais um vídeo top, rapaziada. Já vou mostrar para vocês logo de início como está o Citroën, né, mano? Sem mais enrolação, sem nada. Se liga, rapaziada, como está o nosso Citroën C4. Se liga. Rapaziadinha, como vocês viram no título do vídeo, né, rapaziada? A gente tinha comprado, né, mano, as molas esportivas para pôr no Citroën C4, rapaziada. E eu acabei colocando as molas esportivas lá no Citroën. E eu falei para vocês que eu ia mostrar instalando. Infelizmente não deu para mostrar instalando, né, rapaziada? Porque eu levei para um cara ir colocar para mim. Mas está aí a altura do Citroën, né, rapaziada? Eu vou mostrar para vocês aqui como que ficou a altura do Citroën C4. Se liga. Ficou coisa de um dedo, né, rapaziada? Aqui, na dianteira. E na traseira ficou um jipe, né, rapaziada? Mas é por causa que está torto, rapaziada. Eu vou mostrar para vocês do outro lado. É que o carro está torto. Mas ficou assim a traseira também, rapaziada. Se liga. Eu, particularmente, gostei bastante, né, rapaziada? Gostei bastante mesmo. Se liga. Aí vocês devem estar se perguntando. Como ficou, Leandro, o conforto do carro, rapaziada? O conforto ficou a mesma coisa. Ficou como se fosse conforto de original, né, rapaziada? Porque até então a gente não cortou a mola, não fez nada. Foi só as molas esportivas mesmo que a gente colocou os amortecedores. A gente usou o original do carro, né, rapaziada? E é isso daí. Aos pouquinhos a gente vai arrumando ele, né, rapaziada? Agora, mais para frente, estou querendo botar para funcionar esses dois milhas. Que parou de funcionar, não sei porquê, mas parou de funcionar. E assim está o Citroën C4, rapaziada. Essa é a nova altura do Citroën C4. Editor, já manda aquela ediçãozinha top que só você sabe fazer. Se liga em 3, 2, 1. Se liga no Citroën C4. Rapaziadinho, então esse foi o videoclipe aí. Espero que vocês tenham gostado do videoclipe, rapaziada. A gente não está conseguindo editar muito bem, né, rapaziada? A gente está editando os vídeos todos pelo celular. Então, se o videoclipe ficou ruim, não... Peço desculpa para vocês, quer dizer, porque, infelizmente, rapaziada, a gente está sem computador. A gente está editando os vídeos todos pelo celular, né, Cristiano? Infelizmente, o computador nosso já... Oi, acho que tem quase um ano já que está sem computador. Tem um ano já que está sem computador. Vamos fazer um top também. É isso aí, rapaziada. E se liga, já mostrando para vocês aqui, quem não viu no canal, o link vai estar na descrição do vídeo aí, rapaziada. Se liga na pampinha. Já estamos... Vamos fazer aquela ideia? Hã? Vamos fazer aquela ideia? Qual? 3 vídeos. É isso aí, rapaziada. A gente está com a ideia, né, mano, do que aí? A gente colocar 3 vídeos por semana e a gente faz 1 dia vídeo de moto, 1 dia vídeo do Citroën ou da Pampa ou... É vídeos de carro, 2 vídeos de carro por semana e 1 de moto, rapaziada. Ou vice-versa, né, mano? Ou vice-versa, 2 de moto. A gente vai ver, rapaziada. É porque geralmente nós estamos dando menos de moto. Quem mais é o Fabiano. Então, se ele topografar direto, ele vai trabalhar de moto e tudo. É isso aí. Então já deixa nos comentários, rapaziada, o que vocês acham dessa ideia? Aí a gente estava planejando, tipo, vamos supor que a gente coloque segunda, quarta e sexta. Aí a gente põe segunda de moto, quarta do Citroën e sexta da Pampa. Aí toda semana vai ser isso. É isso aí, rapaziada. Então já comenta aí, rapaziada, o que vocês acham. Se liga na cena, rapaziada. Pamposa e o Citroënzão lá. Chama. Agora nós vamos gravar a Pampa. É isso aí. Agora nós vamos fazer uns vídeos da Pampa, né, rapaziada? No próximo vídeo vocês já vão ver ou se não vocês já viram antes aí. A gente não sabe, a gente vai ver as ordens dos vídeos ainda. Mas, rapaziada, já vou finalizar o vídeo pra vocês aqui. Né, mano? Já vamos finalizar. O que você achou da altura do Citroënzão, hein? Só pra gente ficar baixo, mano, rapaziada. Ficou da hora, rapaziada. Então, vou deixando o vídeo por aqui. Você vai gostar, deixa seu like. Tamo junto. Valeu, nós abraços e rumo a 2K.